Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Pesada dentro, toma Pesada fora, toma Vada na joga, toma Rádio piroca, pós Tipada de uix, pós Tipada de cebo, pós Rolaço vamba, pós Rolaço vamba, pós Fazer pra caralha, pésar O paga-pau, paga-pau Paga piroca, paga-pau Paga piroca, paga-pau Pega piroca, pós Paga piroca, paga-pau 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 Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma a pesada dentro, toma a pesada fora Toma uma bada na chota, toma um rádio pirata Hoje já falta de whisky, hoje já falta de febre Hoje vai rolar suruba, hoje vai rolar suruba Toma a pesada dentro, toma a pesada fora Toma bada na chota, toma uma rádio pirata Hoje já falta de whisky, hoje já falta de febre Hoje já falta de rolar suruba, hoje já falta de rolar suruba A janovinha de quatro e a janovinha de quatro e mete nel Bota, 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 bota nel Tudo lá do zeta nel, mete nel, bota nel Bota, 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 bota nel Tudo lá do zeta nel Aqui no baile só é tudo pra mostrar a linguatinha